Bom dia, crianças! Graças a Deus, mais um domingo. Nossa, esse domingo demorou a chegar, hein? Tudo bem com vocês? Vamos cultuar o Senhor neste momento? Vou pedir para vocês se colocarem em pé, todos em pé, crianças. Isso, vamos fazer uma oração? Após a oração, o tio vai ler uns salmos com vocês, salmos de número 122, tá bom? Então, tenham a Bíblia em mão aí, junto com o papai, com a mamãe, e vamos começar do nosso culto ao Senhor, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais este momento, muito obrigado por mais este dia e pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de poder louvar ao Senhor e te adorar, Pai. Deus, que o nosso coração venha estar sendo direcionado somente a Ti, Pai, e também que perante os louvores possamos abrir o nosso coração, Pai, e abrir a nossa mente também para compreendermos a Tua Palavra. Usa grandemente, Senhor Pai, a minha vida, a vida das tias que estão auxiliando, e que junto possamos, Senhor Pai, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Toma conta também dos familiares que estão em suas casas e dessas crianças que se fazem presente neste culto, Pai. E é assim que nós suplicamos ao Senhor pela misericórdia do Senhor também, sobre as nossas vidas, por sermos falhos e pecadores, Pai. Suplamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Crianças, Salmos de número 122, e antes do tio começar a ler, eu quero perguntar para vocês, uma pergunta bem simples. Sabe quando você chega no papai e na mamãe e fala bem assim, papai, mamãe, eu posso pousar na casa do meu amiguinho hoje? Sabe quando você fala assim? E se o papai disser para você que você não pode, você fica feliz ou fica triste? Você fica triste, né? Então, eu sei que você fica triste porque eu também ficava triste quando eu era criança, e meu papai e minha mãe não deixavam eu ir na casa do meu amiguinho. Mas e se ele dissesse bem assim? Pode ir, filho, mas com uma condição. Você vai ter que fazer alguns afazeres na casa. Você ficaria triste ou ficaria feliz? Porque você teria duas tarefas. Você teria que ser obediente ao papai e a mamãe, primeiro para fazer o seu trabalho, e depois você teria que se comportar na casa do seu amiguinho. Certo? Então, você ficaria feliz ou não? Acredite que você ficaria feliz, né? Você ia limpar toda a casa, ia lavar louça para a mamãe, ia obedecer o papai e a mamãe, sim? Então, a mesma coisa é com a nossa vida, diante de Deus. Você tem que se alegrar quando um amiguinho, ou quando o papai e a mamãe falam bem assim para você. Você tem que ir na igreja, você tem que ouvir a palavra de Deus. Ou seu amiguinho falar bem assim para você. Ei, vamos lá na água viva? Vamos cultuar a Deus na água viva? Lá tem bastante coisa para a gente fazer, vamos estudar, vamos brincar. Você se alegra? Eu espero que sim. Salmo 122 vai falar sobre, basicamente sobre isso. Vamos lá? Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Vamos meditar de novo no versículo 1, 2 e 3? Vamos lá? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Agora eu pergunto para vocês, crianças, papai, mamãe, a sua vida está firmemente estabelecida em Cristo Jesus? Sim ou não? Então que você possa se sentir feliz louvando e cultuando a Deus em sua casa. Amém? Vamos louvar então? Fico feliz em vir em Tua casa. Eguem minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa. Eguem minhas mãos e a dor. Declaramos assim ó, fico feliz. Fico feliz em vir em Tua casa. Eguem minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa. Eguem minha voz e cantar. Aleluia. Digamos assim ó, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Fico feliz em Tua casa. Eguem minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa. Eguem minhas mãos. Vamos lá, com mais força crianças. Fico feliz. Fico feliz em vir em Tua casa. Eguem minhas mãos e a dor. Declaremos bendito seja. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. 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 Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Vamos lá. Pra finalizar. Pra sempre. Pra sempre. Amém. Crianças, vocês estão felizes hoje? Eu creio que sim, né? Tá frio, mas nosso coração está quente. Vamos louvar mais uma vez? Aquele que está feliz. Cantemos assim ó, aquele que está feliz. Aquele que está feliz. Aquele que está feliz. Diga amém. Amém. Aquele que está feliz. Grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz. Bata a palma assim. Aquele que está feliz. Dance comigo assim. Vamos lá. Vamos lá. Com Jesus. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Agora quero vir. Jesus é alegria, euforia. Companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos lá. Aquele que está feliz. Aquele que está feliz. Diga amém. Amém. Aquele que está feliz. Grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz. Aquele que está feliz. Bata a palma assim. Aquele que está feliz. Dance comigo assim. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração a gente é feliz. Oh, 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 oh. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia. Companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração a gente é feliz. Oh, 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 oh. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Só vocês. Jesus é alegria, euforia. Companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém. Vamos lá, crianças. Jesus está passando por aqui. E quando ele passa, tudo se renova. Tudo se transforma. Amém? Vamos louvar? Amém. 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 Opa. Calma aí, crianças. Vamos lá. Ainda em pé, vamos louvar a Deus. Vamos lá, bem devagarzinho. Jesus passando por aqui. Jesus passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos. Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Jesus passando por aqui. Jesus passando por aqui. Jesus passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Jesus passando por aqui. Jesus passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Adoremos assim ó. Cantando, cantando. Cantando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora. Mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora. Joguei a tristeza fora. Mandei embora do meu coração. Pra finalizar, joguei. E joguei a tristeza fora. Mandei embora do meu coração. Amém, crianças. Graças a Deus. Amém, crianças. Vamos louvar agora essa última canção. E ela é assim ó. Ela diz assim ó. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Você tem Jesus no coração? Creio que sim, né? Então você tem que ser a diferença entre seus amiguinhos. Amém? O coração. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Assim ó. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente. O coração de quem Jesus se faz bem. O coração de menino. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste. Não é triste. Nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente. O coração de quem Jesus é diferente. Vamos lá, dá as caretas. Não é triste. Não é triste. Nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente. 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 O coração de quem Jesus se faz presente. Amém. Amém, crianças. Graças a Deus. Vamos fechar nossos olhinhos. Vamos entregar esses louvores a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais este momento em que estivemos louvando ao Senhor. Muito obrigado também por este culto, Pai. Sabemos que é direcionado somente a Ti. Deus abençoa grandemente essas crianças, Pai. Que estiveram assistindo a esta live, Pai. Também os pais e os amiguinhos delas, Pai. Que a graça do Senhor possa estar acompanhando essas vidas, Pai. E que através das telinhas, Pai, as Suas bênçãos possam chegar em todas as casas, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. De mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma EBD online. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, tia. Tudo bem? Tudo bom. Que bonitinho, Zé. Você chegou na hora no culto. Parabéns. Obrigado, tia. Graças a Deus. E aí, Zé. Como que vão as coisas? Tá tudo bem, tia. Muito bem. É. Tá tudo bem, mas tem uma situação meio complicada, viu? Eita, o que está acontecendo, Zé? Eu tenho um amigo aqui que ele está meio triste, sabe? Nossa. Com a cara meio esquisita, meio estranha, muito estranha. Nossa, Zé. Por que será que ele está assim, né? Não sei. Eu acho que para mim é frescura, viu? Só pode ser frescura. Mania. Nossa, Zé. Não pode falar assim. Tem coisas que não é só frescura. Às vezes ele está passando por algum problema, né? É. Você vai vir, tia. Eu vou chamar ele para você. Ele está para chegar aqui. Tá bom? Tá bom, então. Vamos chamar ele. Chama ele, então. Sabe como é o apelido dele? É. O Cabelinho. Cabelinho? Cabelinho. Cabelinho não é um amigo que você trouxe semana passada na igreja? É. Eu convidei ele para vir, ele veio e eu não pude vir. Ah. Ele veio aí e ele ouviu um pouco. Eu não sei se ele vai melhorar, tia. Está meio... A cabeça é meio estranha. Nossa. Vamos ver, então. Chama seu amigo para a gente. Ô, Cabelinho. Ô, Cabelinho. Ô, Cabelinho. Meu Deus. Que cara é essa? Jesus. O que está acontecendo, Cabelinho? Você não está bem, não, né? Bom dia, filho. Bom dia. Não estou bom. Não estou bom. Nossa, dá para ver mesmo a nossa cara que você não está linda. Que cara feia é essa aí? Nossa. Não estou bom. Não fale muito comigo que eu não estou bom. Eita, mas o que aconteceu? Por que você está tão brava assim? Ah, tia. Eu estou desanimada da vida. Nossa, mas por quê? Nada dá certo. As coisas melhoram. Não pode rir, Zé. Que feio. Ela falou assim, ó. Vai lá na igreja que as coisas vão melhorar. E as coisas parecem que ficam a mesma coisa. Nossa, você me fez lembrar uma palavra de Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Fala assim que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, o que a tia tem para falar para você, é que mesmo que você venha à igreja, as coisas não vão melhorar assim, entendeu? De uma hora para a outra. Mas, Deus colocou no seu coração o desejo por buscar ele, né? Então, conforme você for vindo à igreja, Deus vai trabalhando no seu coração e você vai se sentir melhor. Eu estou desanimado, tia, sabe? Eu saí da igreja e fiz tudo assim que foi errado, sabe? Eu bebi, fumava. Nossa, cara. Porque tudo passageiro, tia, sabe? O Zezinho sabe, né, Zezinho? O Zezinho é crente, mas o Zezinho me conhece, antes eu era crente. Aí eu saí e eu pensava assim, tia, eu vou fumar, vou ser estiloso e aí todas as meninas vão gostar de mim. Esse cabelo aí era da época, então, que você... É, o cabelo era estiloso. Eu pensava assim, tia, eu vou cortar o cabelo assim na régua, igual os bandidos fazem, vou deixar o bigodinho fininho. Só que, tia... Neganei, então. Eu ficava bonita assim e tal, mas no outro dia tudo acabava, tia. Ah, é verdade, é verdade. Só que eu pensei, não, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que nem ganhar dinheiro. Aí trabalhei, trabalhei, roubei também, sim, coisa feia, tia, que eu não vou, né? Mas eu vi que mesmo atendendo essas coisas, tia, tudo passava e por isso que eu tô desanimada hoje, sabe? Tudo passa, tia, eu tô feliz ali por um tempo, aí daqui a pouco eu já fico triste. Tudo passa, tia. Agora eu tô, por isso que eu tô assim meio enxavido, sabe? Então, mas... Oi, tia. Oi, pode falar. Eu acho que pro cabelinho não tem solução, não. Tá estranho. Credo, Zé. Tá muito estranho, Zé. Não pode falar assim, acho que tem solução. Tá muito fechada, vem de vez em quando, já fica assim. Eu acho que não tem solução. Você não sabe o remédio pra isso, Zé? Ó. Não conhece? Eu sei que tem remédio bom, viu? Mas... Ele aí tá muito estranho. Tem remédio pra isso? Você acha que tem remédio pra isso? Tem, tem um remédio. Um nome muito bom ainda desse remédio. Mas é caro, tia. É caro. Eu tô sem grana ultimamente, sabe? Olha, esse remédio, ele é de graça, viu? Quem pagou o preço dele pagou muito caro, mas agora ele é de graça. De graça? É. Melhor que o do SUS ainda. Me fala, me fala mais sobre ele, tia. Então, a tia vai falar pra você sobre ele. Lembra que a tia falou que Deus deixou um vazio no nosso coração? Vazio, viu? É isso que eu sempre, sabe, tia? Ele tá sempre vazio. Um vazio no meu estômago, assim, quando tô com fome, sabe? Não, esse vazio que a gente sente é esse vazio que você tá falando pra tia. Porque você procurou várias coisas lá no mundo e não encontrou felicidade, né? É, tia. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, ó. Quando eu tiver uma namorada, eu vou ser feliz. Porque aí, tia, eu tinha namorada e, assim, no primeiro dia é legal, assim e tal, mas depois foi ficando chato, tinha responsabilidade. Aí eu já desanimei, sabe, tia? Eu ouvi que a minha felicidade não tava me achar uma namorada, sabe? É, você tá certa. A felicidade não tá em nada nesse mundo. A felicidade, ela tá nesse remédio que eu disse pra você. Ah, é verdade. Me explica, tia, sobre esse remédio. Então, esse remédio, ele pagou, a tia falou, né, que ele pagou um preço muito caro por nós. E todo o nosso sofrimento, sabe, tudo que você tá sentindo? Esse vazio, toda essa tristeza, essa angústia, tudo isso ele carregou sobre si. E ele venceu tudo isso na cruz. Então, se você, a partir de hoje, olhar pra esse remédio, que a tia vai falar o nome dele pra você, devagarzinho, todo esse sentimento aí, ele vai te dando muita força e você vai passar e você vai encontrar a verdadeira felicidade. Ó, tia. Fala. Para de fazer suspense, tia. Fala logo esse remédio pra nós aí. Você também quer, Zé? Eu quero ouvir também, tia. Você tá precisando também? Fala. Você já não encontrou esse remédio? Tá muito suspense. Muito suspense. Fala, fala que eu quero... Tô quase duvidando do remédio. O nome do remédio é poderoso. É forte, hein? É forte? É forte. Eu não quero. Tá preparado pra ouvir? É mais forte que cocaína, tia? Nossa, com certeza. Bem mais forte. Maconha? Muito mais forte. Cadê do cabelinho? Cocaína não é remédio. Mais forte que crack, tia? Bem mais forte. Ele destrói assim a pessoa por dentro. Destrói? É. Acaba com tudo do seu eu interior. E faz tudo novo. Me fala mais. Me fala. Fala logo. O nome do remédio começa com Jota. Quem sabe? Jota? Isso. Começa com Jota e termina com Jesus. Jesus? Jesus. Jesus, tia. Quando eu vinha na igreja, sempre os pastores me falavam assim que eu precisava de Jesus, mas eu não dava muita bola. É igual o louvor de hoje, né, tia? Que fala. Porque pensando, sabe, tia? Que o louvor fala assim. Jesus, passando por aqui. Jesus, passando por aqui. Jesus, passando por aqui. Jesus, passando por aqui. Eu não tô botando ela. Canta. Só deixando aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa. É isso que esse louvor quer dizer, tia? Que Jesus tira a tristeza da gente? Tira. Porque um dia, lá na cruz, ele levou toda a nossa tristeza, toda a nossa doença, toda a nossa angústia, os nossos pecados. Ele carregou tudo na cruz e venceu eles por nós. Então, se você crer nele, você vai vencer toda essa tristeza, toda essa angústia, você vai esquecer de tudo de errado que você fez no passado e vai viver uma vida nova. Quero voltar, sabe, tia? Quero voltar. Como eu falei no último culto, quero voltar a crer em Jesus, sabe? Mas eu acho muito difícil, sabe? Também esse louvor novo, que eu nem conhecia, que fala, coração do menino e da menina, que tem Jesus, é diferente, não é triste e nem zangado. Às vezes eu fico zangado, sabe, tia? Uhum. Aborrecido, fico de mal às vezes, nem assustado, mas é feliz e sorridente. Eu queria ser feliz e sorridente, mas olha a cara que eu fiquei, tia. É bonita essa cara aqui? Não, é muito feia essa cara que você tem. Não gosto dela também. Jesus pode consertar ela, hein? Eu quero, tia. A senhora pode orar por mim, tia? Posso, vamos orar agora pra ver se a gente conserta a cara do nosso amigo, Zé? Vamos orar, tia. Tia, tem mais uma pergunta. Fale. Como que eu posso ajudar meus amigos também assim? Os amigos seus que estão nessa situação também? Sim, o cabelinho e outros amigos. Você tem que falar do remédio, que a tia indicou, Jesus, né? Sempre anunciar sobre Jesus. Isso, você tem que falar que Jesus, ele venceu tudo, todas as coisas ruins deste mundo, ele venceu. E aqueles que se encontram com essa carinha assim, ó. Uhum. Jesus também vai ajudar a vencer. A cara feia igual a do cabelinho? Isso, Deus vai consertar essa carinha aí. Vamos orar. Vamos orar então? Vamos orar. Fechem os olhos. Tia, vou orar por vocês. Repitam comigo. Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por essa palavra. Por essa palavra. Que Jesus. Que Jesus. Possa entrar. Possa entrar. No meu coraçãozinho. No meu coraçãozinho. E venha tirar. E venha tirar. Toda tristeza. Toda tristeza. Toda angústia. Toda angústia. Todo pecado. Todo pecado. Que eu possa. Que eu possa. Nascer de novo. Nascer de novo. Tira de mim Toda essa cara feia Toda essa cara feia Que eu venha ser feliz Com Jesus Com Jesus É que oramos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Ei Nossa, tia, eu me sinto melhor Nossa, parece que melhorou a sua carinha Não é, tia? Um pouquinho, tia Acertou, né? Um pouco melhor, tia Ai, que bom Obrigado, Zezinho, por ser convidada Obrigado a assistir de ouvir na igreja Venha mais vezes, viu? Vou vir, sim A tia aí é boa na palavra Que bênção, tia E volte sempre, viu? Tá bom, tia Próximo domingo tem que vir no culto E no horário certo, tá? Tá bom, tá bom Pra gente louvar Pra gente poder escutar a palavra de Deus Tá bom, tia Tá? E Zé, traga ele domingo que vem, tá bom? Tá bom, tia Você tá responsável Por trazer ele Vou buscar ele Pelo cabelo E busca mais Mais amiguinhos também, tá bom? Tá bom, tia Tá bom Vamos dar tchau pras crianças? Vamos? Vamos dar tchau Tchau, crianças Até o próximo domingo Tchau, tchau 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 Tchau